Isso é uma bomba. PT é arma rasteira para o xandão. É disso que nós vamos falar hoje. Matéria da Globo dizendo que pode ter aí uma armação para dar uma rasteira no xandão. Você acredita nisso? Ah, Fábio, como é que pode? Eu não acredito nisso. Porque o xandão é petista, o Temer é petista, o Alckmin é petista, a Globo é petista, está todo mundo petista. Aí você está desistindo, você não vê mais solução, está tudo escuro. Galera, se você se sente assim, você está desanimado, você está olhando assim que está vendo tudo escuro, você não vê a esperança, você está desistindo, você chegou no lugar certo. Porque esse vídeo vai mostrar para você que nós brasileiros nunca desistimos. Vai mostrar para você que quando tudo parece perdido, mas não está, ainda que pareça, porque é do segredo da jogada de manipulação do PT para que você pense que o jogo está perdido. Ele não quer que você tenha essa visão de que você possa ganhar esse jogo. Então nós vamos mostrar aqui coisas interessantíssimas. Por exemplo, dentro da esquerda, como eles estão brigando entre si, como eles pretendem ou querem dar uma rasteira no Alexandre Moraes, como que eles querem fazer? Porque a questão aqui é o seguinte, o Lula é um alfa dog e o Alexandre Moraes também. Então quando você tem dois alfa dogs, eles não podem estar juntos, eles vão brigar. É uma questão de tempo. Eu venho falando para vocês desde o começo do ano que nós viríamos o canhão do Alexandre Moraes apontar para o Lula. E esse momento está cada vez mais perto. Sei que ainda tem que piorar para melhorar. Infelizmente vivemos num mundo que os zumbis que estão andando na rua, se essa situação não piorar, eles não conseguem ver. Então fica com a gente aí para você entender toda a jogada. Olha só isso aqui. Ah, claro, antes de qualquer coisa, meu nome é Fábio do canal Vida Gringa. Dá o seu joinha. Vamos chegar a 10 mil joinhas? Dá o seu joinha, porque isso aqui é aquele vídeo que você vai... É uma carga de energia. É uma carga de resultado. É uma carga de provas de que o Brasil vai dar certo. Então você precisa assistir e joga esse vídeo para esse teu amigo guerreiro que estava combatendo ao seu lado e ele está desanimado. Ele precisa de uma carga de ânimo. Manda esse vídeo para ele, porque o que está acontecendo nos bastidores vai levantar essa galera. Vamos ver o que realmente está acontecendo. Tá bom? Então inscreva-se no canal, vai no grupo de WhatsApp, joga em todos os lados. Vamos começar com isso aqui. Preste atenção. Lembra da cagada que o Lula fez? Aquele mentiroso, né? Pô, Lula mentiroso, desculpa. Chamar o Lula de mentiroso é tipo subir para cima. O Lula já é mentira, né? Não precisa nem falar Lula mentiroso. Você já sabe. Se falou Lula, já é sinônimo de mentira. O Lula, durante a campanha, ele falou que aquilo que o Bolsonaro dizia, que nós dizíamos, era mentira, né? Então ele mentiu para o povo brasileiro, descaradamente, como sempre faz. Mas o que eu vou mostrar para você aqui agora é como que a esquerda raiz está cada vez com mais ódio do Lula, porque o Lula, lembra que eu falei para você que o Lula, ele está servindo a dois deuses? O Lula faz um trato com o Partido Comunista Chinês no Brasil, o PT abraça o Partido Comunista Chinês, o Lula estando nos Estados Unidos, dando beijo e abraço ao Biden. Ou seja, é um pé com os globalistas, um pé com os comunistas. Nós sabemos que ele é comunista, mas o sistema brasileiro, como o Globo, toda essa galera aí, o Estado brasileiro é globalista. Então, se o Lula pular para o comunismo de cabeça, o Lula vai cair. Vai cair. É questão de tempo, porque aqueles que o colocaram ali, vai tirá-lo dali. Então, o Lula, ele tem que cumprir com algumas ordens, mas está cada vez mais com vontade de rebentar a corrente e seguir para o comunismo. Então, olhe isso aqui, preste atenção, porque isso aqui talvez seja um dos vídeos mais importantes que você vai assistir hoje. Olha só, vamos lá. Não tem condição de sair. Não vamos ficar adorando a pedula. Ó, peraí, peraí. A primeira é errada. Segundo. Estou falando do banheiro. Lembra da questão do banheiro que saiu em todos os lados? Estou falando do banheiro. Ele está falando aqui do banheiro. Olha só o que ele está falando do banheiro. Vamos lá. Não tem condição de sair. Não vamos ficar adorando a pedula. Adorando a pedula. Então, a primeira é errada. É errada. Segundo, é uma coisa de uma estupidez política inacreditável. Eu espero que os bolsonaristas deitem e rolem em cima dessa resolução deles. Primeiro que ele fala, isso é errado. Olha o esquerda raiz dizendo que isso é errado. Porque essa questão aí que nós falamos no negócio aí, que eu não quero ficar repetindo muito que dá problema, é uma questão totalmente globalista. Não é do esquerda raiz, esquerda raiz. Esquerda raiz não gosta disso. Mas o Lula, para poder andar, servir os dois deusos, o Lula tem que agradar um lado e o outro. Então, o que ele diz? É uma estupidez. Primeiro ele diz que é errado e depois ele diz que o que o Lula fez é uma estupidez. Galera, isso aqui é a esquerda falando que a esquerda, o Lula fez uma estupidez e que os bolsonaristas deveriam se aproveitar. E claro que deveremos nos aproveitar, claro que estamos nos aproveitando, porque nós estamos mostrando para todo mundo do Brasil. Já joguei vídeo para vários petistas e eles ficaram sem peça em cabeça, não sabem responder, porque eu falei mesmo, mostrei mesmo, fiz a jogada política mostrando o que Lula quer com essas coisas. Então, você tem que fazer o mesmo. Vamos lá, continuar. Vamos lá. Eu espero que os bolsonaristas deitem e rolem em cima dessa resolução deles, para eles aprenderem o que é bom para todos. O pessoal, no afã de cumprir um plano político de arregimentação de pessoas, eles vão passando por cima de todo mundo. Eles não querem saber. Esse é um rolo compressor, vai passando por cima de todo mundo. Não tem condição. isso aí. Não tem a menor condição. E os bolsonaristas, se eles não deitarem e rolar, porque são trouxas. Agora, se eles deitarem e rolar, é culpa do próprio governo. Lula devia evitar essa decisão. Eu não li a decisão, mas pelo que você está falando, não faz sentido. Para que isso daí? O Lula, ele está criticando o Lula, dizendo que os bolsonaristas têm que, é como eu falei lá no grupo do WhatsApp, se você citar, você entende que é válido para o jogo político. É uma munição política e nós temos que usar essa munição política e mostrar para todos aqueles que falaram que era mentira, que era mentira, que era mentira, que agora é verdade. Está aqui, está provado que é verdade. O seu governo quer isso. O seu presidente quer isso. E não é, não. Saiu tudo de uma vez só. Saiu um negocinho, está saindo agora o AB, e está saindo isso aí. Então, tudo saindo de uma vez só. Tudo saindo, tudo que eles falaram para a gente que era mentira durante a eleição, está sendo desmascarado agora. E nós precisamos mostrar a essas pessoas o que está sendo desmascarado. Agora, preste atenção nesse ponto aqui que é muito importante e você vai realmente abrir os seus olhos agora em diante. Olha isso aqui. Para quê? Nos Estados Unidos, isso daí é um grande problema. Imagina no Brasil. Mas, veja, também aqui nos Estados Unidos é um grande problema. Sem dúvida, é um grande problema. Imagina no Brasil. O problema é muito maior. Porque no Brasil, certamente, eu diria, não tem nenhum estudo ainda, mas eu diria acima de 80% da população é contra isso. É contra isso. Então, nós precisamos propagar isso e mostrar para todo mundo. Vamos lá. Assim, o negócio vai acabar justamente porque é um exagero. Eles se sentem à vontade, o imperialismo apoia, o STF, que é um órgão do imperialismo dentro das instituições brasileiras. Olha o que ele fala aqui. Isso aqui eu quero... Vou deixar ele rolar aqui e eu quero que você preste atenção que isso aqui já vai ser o momento que a gente vai debater. preste atenção. Aqui é assim. O negócio vai acabar justamente porque é um exagero. Eles se sentem à vontade, o imperialismo apoia, o STF, que é um órgão do imperialismo dentro das instituições brasileiras, dá total liberdade para o pessoal fazer essas loucuras. Eles vão exagerar e vai acabar isso daí mal. Vai acabar mal para o PT. Para que fazer isso daí? Qual é o significado disso? Vai acabar mal para o PT. Porque, eu não sei. Vai acabar mal para o PT. Então, agora vamos entender aqui. ele é um cara de esquerda, esquerda raiz, esquerdopata raiz. Então, o que ele diz? Que isso é uma ideia do imperialismo americano. Aí ele diz que a Suprema Corte, eles sigam ordem do imperialismo. Então, vamos traduzir para você. Claro que os Estados Unidos não são imperialistas. Isso aí é uma palavra criada pela esquerda para denegrir a imagem dos Estados Unidos, que é um país livre, é um país capitalista que luta contra o comunismo. Então, como ele é um comunista, então ele tem que denegrir a imagem dos Estados Unidos dizendo que os Estados Unidos é imperialista. Imperialista. O que é bom para ele é a China. O que é bom para ele são a Rússia. Mas os Estados Unidos é imperialista. Agora, você sabia de uma coisa? Você sabe o que é AB? Vai no comentário, eu boto ali AB. AB é aquele negócio muito ruim que está acontecendo no Brasil agora. Você sabia que na Rússia o AB é legalizado desde 1920? Você sabia disso? Você sabia que na Rússia com o Putin que as pessoas aí são as pessoas que, meu Deus do céu, eu tento todo dia abrir a mente das pessoas. Elas acreditam que o Putin é um conservador. Você sabia que na Rússia que é um país ditatorial, ou seja, o que o Putin fala acontece, o AB é legalizado geral? Você sabia disso? Ah, não, né? Tudo bem. Mais uma informação que você fica sabendo, tá? Só pra você entender o quão pesado é esse Putin. Só pra você ter uma ideia. Então, ele joga esse negócio de imperialismo para enganar as pessoas da negrimagem dos Estados Unidos do capitalista. Mas vamos entender. Vamos trocar as palavras. O Estado hoje, os Estados Unidos hoje, com o Biden, ele está do lado globalista. Então, ele está lido com os globalistas da Europa, tudo isso. E o Estado brasileiro, como ele falou, a Suprema Corte, segue a ordem deles. Você pode ver. Tudo que acontece nos Estados Unidos, a Suprema Corte apoia. Você pode ver. Se o presidente Donald Trump ganhar nos Estados Unidos, que tudo indica, as pesquisas estão mostrando que o Trump está na frente, então, de repente, a Suprema Corte vai mudar completamente e brigar com os Estados Unidos. Mas, até agora, eles concordam com tudo. Agora, concordar com os Estados Unidos, aí você tem o Lula, que ele discorda com os Estados Unidos de um lado e concorda do outro, porque é o João sem braço, é o cara seguindo dois deuses. Então, aqui, sem querer querendo, ele mostra para todos nós que o Alexandre Moraes não é petista. Ele mostra que a esquerda está com pavor da Suprema Corte. eles estão com medo da Suprema Corte. Eles estão com medo do que aconteceu no dia 8. No dia 8, nós temos pessoas presas que eles não conseguiram comprovar nem que as pessoas estavam ali dentro. Não tem como comprovar. Então, eles estão com medo porque isso aqui que é que está acontecendo, essas pessoas sendo presas, isso é algo que vai ficar gravado. e amanhã com a Corte, quando a esquerda quiser ir na rua, já existe um precedente. Então, a esquerda está com muito medo sabendo disso. Por isso que eu falei para vocês lá atrás o motivo pelo qual o Zanin entrou no STF. Eu falei para vocês e venham repetindo que, na minha opinião, o Zanin está ali, daqui a pouco o Lula vai botar outro para apoiar o Zanin para bater de frente com o Alexandre Moraes. porque o Alexandre Moraes vai para cima do Lula cedo ou tarde. Cedo ou tarde vai para cima dele. Já está começando o quebra-pau. A Gleice fala dele, ele fala da Gleice, Zé Disseu fala dele, aí começa a briga. Aí você já tem o Zanin colocado estrategicamente para bater de frente com ele. Daqui a pouco escolhe outro para fazer a mesma coisa. Vamos à matéria agora para você entender. Eu vou ler nesse jornal aqui, não necessariamente no Globo porque eu não tenho a Globo paga. Então, eu vou ler aqui para você entender o que está acontecendo. Galera, já deu o seu joinha? Já compartilhou com seus amigos? Isso aqui é para levantar aquele que está desanimado, tá bom? Vamos lá. Extra, PT arma rasteira para ministro Alexandre Moraes e vão tentar barrar o que chama de poder excessivo do ministro. Uau! Vão tentar barrar o poder excessivo do ministro? O Alexandre Moraes, ele tem sido, ele acredita que ele é um Deus. Você até viu, até reclamei bastante, fiquei muito pé da vida quando ele começou a gritar com o André Mendonça. Como se ele mandasse mais do que todos. É como se ele fosse o todo poderoso e todos os outros juízes estivessem inferior a ele. Foi muito, muito difícil assistir aquela cena do André Mendonça quieto. Na disputa por indicação de Lula ao STF, petistas vivem dilema com Alexandre Moraes. Essa matéria aqui é da Globo, pessoal. Entendem? Mas apesar da escolha, essa ala do petismo que inclui deputados Rui Falcão, Zerde Seu, José Aguimarães e o senador Humberto Costa vive um dilema aparentemente insolúvel. De acordo com o que esses parlamentares têm dito a interlocutores, eles consideram importante colocar alguém do PT no Supremo, alguém, olha assim, além de evitar que o ministro da Justiça Fábio Dino seja o escolhido para a vaga que será aberta nesta semana com a aposentadoria da Rosa Weber, só que para esse grupo a maior, olha aqui, a maior missão do integrante do STF a ser nomeado por Lula deveria ser trabalhar para frear o ministro Alexandre de Moraes. Cara, eu venho falando isso para você há semanas e agora você vê a Globo falando. Mas Fábio, a Globo é petista, não é petista. A Globo, ela está ali do lado do Lula quando o Lula se inclina ao globalismo. Quando o Lula se inclina ao comunismo, eles são primeiro a criticar. Já mostrei isso para vocês, provas incontestáveis. Quantas, quantas vezes, quando o Lula falou que ele não vai prender o Putin, a Globo explodiu. Olha, não pode ser, não é possível que tenha falado isso, isso não pode acontecer, porque sempre quando ele vai para o comunismo, eles se levantam. Quando o Lula faz as cagadas globalistas, eles batem palma. Você está entendendo agora? Como é que o negócio é confuso? Mas quando você fala assim, com essa simplicidade, você começa a entender? Então agora, o que eu falava lá atrás? Que eles estavam arrumando alguém para o STF para parar o Alexandre Moraes, porque eles sabem que o Alexandre Moraes vai para cima deles. Muitas pessoas continuam acreditando que o Alckmin ainda vai assumir essa presidência. Diga-se de passagem, o Lula vai ter uma cirurgia agora na sexta-feira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles consideram que o ministro está poderoso demais e que, embora sua atuação tenha sido importante na batalha contra o golpismo Bolsonaro, é importante, e portanto essencial para a vitória eleitoral de Lula, Moraes nunca foi próximo do PT e não resistaria em implicar ao lulismo a mesma mão pesada que tem adotado contra os bolsonaristas. Cara, se isso aqui não for uma bomba, se isso aqui não é, então eu, cara, você já desistiu, você está anestesiado contra tudo que a gente vê que realmente é comovente. Cara, isso aqui é o que eu venho falando faz tempo, então você vê que a Globo ela bate no Bolsonaro porque nunca gostou do Bolsonaro, mas está dizendo que eles querem alguém que venha frear o Alexandre Moraes porque o Alexandre Moraes fará o mesmo que fez com o Bolsonaro será feito com o Lula, então eles precisam frear o Alexandre Moraes. diga-se de passagem que semana passada eu li para você uma matéria que o Alexandre Moraes é o ministro que tem o maior pedido, o maior número de pedidos de impeachment que tem no Senado. Olha isso, olha isso, olha aí. Nenhum deles vai dizer em público, mas reservadamente alguns dos membros desse grupo acham excessivas as penas aplicadas aos primeiros réus julgados no STF por terem participado dos atos do 8 de janeiro. O petista, o esquerdista que eu mostrei para vocês acham que as penas são pesadas. Pessoal, qualquer pessoa que tenha dois neurônios sabe que são pesadas. Sabe que são pesadas. Aqui nos Estados Unidos pegaram pena de três anos, no Brasil pegaram de 17 anos. Então sabem que são pesadas. indicação deve ser aprovada pelo Senado, caso aprovado ocupará a vaga de Lewandowski. Na expressão que os próprios petistas usam é questão de tempo até Moraes e governo Lula estarem em polos opostos. Até porque não são poucos entre eles que acreditam que o ministro do Supremo tem ambição política. Um primeiro ruído já surgiu na semana passada. Aqui, da semana passada, quando a presidente do PT, Gleif Hoffmann, disse que o Brasil é um dos únicos lugares que tem lugares que tem justiça eleitoral no mundo e que isso é um absurdo. Em resposta Moraes, em resposta Moraes, que presidente do Tribunal Superior do STF divulgou uma nota afirmando que manifestações como a de Gleif são erróneas e falsas e que justiça eleitoral continuará a combater forças que não acreditam no Estado Democrático de Direito. Por isso, seria importante colocar um cargo no cargo alguém capaz de funcionar como polo de poder alternativo a Moraes e alinhado ao petismo. Na visão dessa ala PT, Flávio Dino não só não é alinhado ao petismo, como é próximo de Moraes e tenderia a reforçar a liderança do ministro do Supremo. O dilema vem justamente do fato de que os próprios petistas reconhecem que, apesar de Messias ser um deles e ter a confiança do grupo, ele não tem estofo nem liderança para ser essa alternativa que os petistas procuram. O atual advogado geral da União tem 43 anos e é a primeira vez que ocupa o cargo no primeiro escalão de um governo. Um terceiro candidato do STF atual, presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, já identificou essa insegurança e tem procurado explorar em conversas reservadas com petistas. Embora também seja jovem, tenha 45 anos, Dantas está no TCU desde 2014 e, portanto, mais experiente do que Messias, além de ter apoio de várias lideranças do MDB e do Centrão, o Globo. Caramba, mano, se você não entendeu agora, eu acho que você não quer entender. Então é isso aí. Quando tudo parece estar perdido, mas não está. A briga continua, nosso trabalho vai ser torcer para a briga, nosso trabalho é ver o foco sendo desviado. Eles estão tentando prender o presidente Bolsonaro, vão fazer de tudo para prender o presidente Bolsonaro e, uma vez, eles fazendo o que eles querem fazer, vamos orar para que Bolsonaro não seja preso, eles vão tentar inventar crimes, etc. Tomara que o presidente não seja preso, mas, no mesmo tempo, o PT já está começando a se levantar contra o Alexandre de Moraes e isso aí nós vamos torcer para a briga para ver o que vai acontecer porque é bom demais ver o PT e o Alexandre de Moraes quebrando, fazendo queda de braço porque é inevitável, é inevitável de que ele vá para cima do Lula e a esquerda já está pronta, a esquerda já está se preparando, então você vê, o Dino ele é mais apegado ao Alexandre de Moraes, concordo, o Dino ele era um comunista convertido, então ele provavelmente não gosta do Lula, está se fazendo de besta, então tem muita coisa acontecendo, então talvez o Dino não seja forte o suficiente para o Lula, para brigar contra o Alexandre de Moraes ou talvez ele consiga comprar o Dino de uma forma que o Dino realmente vai brigar com o Alexandre de Moraes, eu acho que a decisão para a Suprema Corte vai ser essa, alguém que pode frear o Alexandre de Moraes, o Dino pode, o Zanin certamente acredito que possa e vão procurar um outro, então Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida, não se esqueça, compartilhe com a galera porque esse vídeo é importantíssimo.